A Associação Cultural Opereta vai ensinar este ano a tradicional peça Passos da Paixão, que conta a trajetória de Jesus. Mas a interpretação deste ano será sob a ótica da perda dos direitos sociais e o atual cenário político que o país vive com reformas como a da Previdência e a Trabalhista. Veja na reportagem de Sandra Paulino. Mulher, minha mãe, a minha hora se aproxima e eu preciso me despedir. A vida de Jesus Cristo se passou há mais de 2 mil anos e os dias que antecederam sua crucificação é chamado pelos católicos como a Paixão de Cristo. O espetáculo Passos da Paixão já virou uma tradição na cidade de Poá, no Alto Tietê. A produção é da Associação Cultural Opereta e acontece há 18 anos. A expectativa de público para este ano é de 15 mil pessoas. O diferencial deste ano é a interpretação da vida de Cristo, que terá como foco a luta pelos direitos sociais. A gente entendeu que Cristo, quando ele nasceu, antes de nascer já estava sem direitos. Quando Herodes manda perseguir todas as crianças, os pais têm que saírem do seu lugar e irem para outro. Ele vai nascer num lugar extremamente precário. E a gente percebendo isso, a gente percebeu que a gente também está vivendo um pouco isso no Brasil. Então, aí a gente se deu conta de que a história de Cristo também é a história de nós brasileiros. A preparação começou em agosto e conta com 70 colaboradores, sendo mais de 40 atores. É a maior produção do Alto Tietê. Como a arte é aquilo que sobra, é aquilo que a gente tira primeiro desses processos de direito, então a gente sentiu muito esse impacto do que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, principalmente. E dessa forma foi muito fácil a gente logo elencar o que a gente queria falar esse ano. O intérprete de Jesus compara a luta de Cristo com os movimentos sociais. Jesus, querendo ou não, na sua época, ele foi uma pessoa que lutou pelo povo e por causa disso ele foi condenado. Ele foi condenado porque ele lutava pelos pobres, ele lutava pelas pessoas mais humildes, ele lutava pelas classes inferiores. A Flávia, que interpreta Maria, se identificou com a bandeira feminista representada por ela. Ela busca desde sempre essa luta pela questão do corpo, da saúde, da educação. E ligado a Jesus, ele também buscava as questões femininas, tanto que tem a passagem de Madalena, que é ligado ao corpo, aos direitos da mulher, a importância que ela tem dentro da sociedade. A peça será encenada no domingo de Páscoa, no dia 14 de abril, na Praça de Eventos de Poá. O grupo quer despertar a reflexão. Hoje a gente está vivendo no Brasil uma situação complicada, com um governo que não está dialogando com a sociedade e tanto não está dialogando que a sociedade está na rua toda hora agora reivindicando as suas coisas, seja em pequenos núcleos, seja em grandes manifestações. Então agora acho que a peça esse ano chega justamente para colaborar com essa conversa. Já que o governo federal está com problemas sérios para poder conversar, está com medo de conversar com o povo, então o povo vai até ele.